De segunda a quinta é só rotina, trabalho e academia Sexta noite é que começa o fevo Pra fechar com as cinco ou seis amigas Três garrafas de tequila Com ela é só quente, whisky com gelo Gera onda, pega o Uber, vai Chapada e incendi, no qualquer balada Top é um paradeiro Se ouça falar da vida dela Resposta engatilhada Eu não pago nada com esse seu dinheiro Ela espanja mesmo é porque pode O caixa dela é forte Que cê tá domingo, tá fechado os camarotes Mas que independente tem suas condições A brindosa é arrombar corações Ela espanja mesmo é porque pode O caixa dela é forte De sexta a domingo tá fechado os camarotes Mas que independente tem suas condições A brindosa é arrombar corações De segunda a quinta é só rotina Trabalho e academia Sexta noite é que começa o fevo Pra fechar com as cinco ou seis amigas Três garrafas de tequila Com ela é só quente, whisky com gelo Gera onda, pega o Uber, vai Chapada e incendi, no qualquer balada Top é um paradeiro Se eu só falar da vida dela Se eu não pago nada com esse seu dinheiro Ela espanja mesmo é porque pode O caixa dela é forte Que cê tá domingo, tá fechado os camarotes Mas que independente tem suas condições A brindosa é arrombar corações Ela espanja mesmo é porque pode O caixa dela é forte De sexta a domingo tá fechado os camarotes Mas que independente tem suas condições A brindosa é arrombar corações A brindosa é a brindosa